Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de SnowRunner aqui para o canal. O vídeo de hoje vai ser bem curtinho porque essa semana foi bem quieta na comunidade de SnowRunner aqui na gringa e eu vou rapidamente resumir tudo o que aconteceu durante essa semana e o que vai acontecer nas próximas semanas até antes do lançamento da próxima DLC. Beleza pessoal? E antes de começar o vídeo eu queria agradecer muito a todo mundo que tem comentado e participado dos vídeos anteriores que eu compartilhei aqui falando a respeito de microtransações e etc. Eu quero convidar a todo mundo e agradecer a todo mundo que comenta nos vídeos, tá? Fiquem à vontade a comentar mesmo se você discorda de mim. Não tem problema nenhum, tá? Aqui é para a gente fazer uma comunidade aberta, todo mundo ficar junto e todo mundo aproveitar o game concordando ou discordando com a nossa opinião aqui. Beleza pessoal? Então vamos direto ao vídeo. Nos próprios fóruns do game não teve nada de muito relevante, não teve nenhum post novo, tá? As coisas que aconteceram mais foram relacionadas às redes sociais. Eu vou direto aqui ao Twitter, tá? O Twitter mais relevante que eu achei dessa semana do SnowRunner foi quando eles comentaram a respeito da marca de 3 milhões de downloads de mods que o SnowRunner alcançou a essa semana. Eles falaram aqui, ó. Nós alcançamos 3 milhões de downloads de mods e os mods, lembrando, só estão disponíveis para PC ainda, tá? Eles falaram que a gente não consegue acreditar e a gente agradece muito a todos os jogadores e aos modders, né? Os criadores dos mods talentosos, tá? Que estão ajudando o SnowRunner a ficar cada vez melhor. E eles falam que daqui é para 4 milhões de mods nos consoles, tá? E ainda mais. Então eles estão fazendo um pequeno teaserzinho aí, confirmando que os mods nos consoles estão vindo, tá? Só estão vindo como eles já estão sendo testados nos kits de desenvolvimento de consoles dos desenvolvedores. Outro Twitter relevante também que eles fizeram essa semana, mas eu não sei se os jogadores de PC aí do Brasil repararam, mas o multiplayer ficou e você também só poderia jogar offline por mais ou menos uma hora, tá? Eles fizeram uma manutenção somente nos servidores do PC e aí ficou mais ou menos fora do ar aí. Mas rapidinho eles voltaram. Isso foi no dia 29 de setembro. A outra coisa bem relevante, né? Que a gente já pode entender de como vai funcionar o SnowRunner nos próximos patches é o seguinte. Hoje, no dia 1º de outubro, um dos desenvolvedores confirmou como vai ser os próximos patches, tá? E nada mais é do que vai repetir o que aconteceu antes de sair a primeira DLC. Então, como muita gente até comentou nos vídeos a respeito do volante G920, que não está funcionando mais o feedback, o force feedback depois do último patch 8.0, antes do lançamento da DLC, a gente vai ter o patch 9.0, que esse patch 9.0 ele vai ser somente com certo de bugs, tá? Bugs fixas, tá? Então, o desenvolvedor comentou aqui que o patch 9.0 vai ir direto, né? Vai ser disponibilizado online, tá? E ele só vai ter uma pequena update, mas ele vai ser focado em bug fixes, tá? E já já ele vai estar disponível nos servidores públicos de testes, que também só são disponíveis no PC. E a DLC, ela vai chegar de fato ao game através do patch 10.0. A mesma coisa foi quando saiu a primeira DLC. Antes da DLC e de fato ao vivo, a gente teve um pequeno patchzinho ali para preparar o terreno do jogo, tá? Colocar uma build estável ali para a gente receber a DLC e vai ser o mesmo caso agora. Então, está confirmado um patch 9.0 e aí no patch 10.0 chega a DLC. Ainda sem data, tá? Ele até brinca aqui, ó. A DLC pode chegar amanhã, pode chegar na próxima semana, pode chegar depois da próxima semana, enfim. Não tem data, eles não querem colocar uma falsa hype aí na galera e depois a gente decepcionar por algum atraso. Então, é foda não ter data, mas é melhor assim. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Obrigado para quem ficou assistindo. Eu gostaria de avisar que amanhã, sábado, eu vou fazer umas lives de SnowRun aqui no canal. No momento, eu estava focado em terminar os contratos e missões, tarefas, tudo ali da região de Taimir. Mas se vocês quiserem, posso ir para o Play, para o vídeo, posso ir para o Mapa e Mandra, porque ainda também não joguei muito lá, tá? Eu estou aí tentando tirar o meu atraso até antes de chegar a essa DLC 2.0 e a gente poder jogar lá junto em live aqui. Muito obrigado para quem ficou assistindo esse vídeo até agora. Um bom final de semana. Forte abraço. Considere se inscrever aqui no canal se vocês estão gostando do conteúdo de SnowRun para ficar ligado nos próximos vídeos. Valeu, forte abraço. Até a próxima. Fui.